E aí turma, mais um passeio com vocês aqui É, tô próximo à cidade Eu vou só mostrar As casas ali, passar no meio da montanha Com vocês É um vídeo pra nós testar o celular novo Que nós conseguimos, turma Vocês também conseguiu, porque vocês ajudam muito aí Olha aqui que legal Plantação Mas nós vamos pegar essa estradinha aqui No meio dos morros Olha que paisagem Magnífica, turma Então, como eu tava dizendo Testar o S20 FE Samsung, né E agradecer ao Anjo Português Que me deu o microfone também Logo nós estaremos testando Vocês conhecem o canal do Anjo Português Certeza, muita gente boa Obrigado, Anjo Pelo presente Vai ser muito útil pra nós Olha aqui, turma Que bacana Essa imagem E vamos pra lá Vamos naquela estradinha Magnífica lá Dá uma olhada de mais perto Passar no meio das casas Com vocês lá Tem umas casas muito bonitas lá No meio dos morros Aqui fica no meio de duas montanhas Essa aqui E essa aqui Aqui é a Serra da Cristina Olha aí, turma Que que é mato que tem aí Vamos comigo então Lá nós continuamos Pra frente das vacas lá Tá bom? Vamos aí, turma Olha aí, turma Que paisagem Subiu morrinho aqui E ali nós vai sair no sítio Tem bastante Aí eu vou parando Com vocês Pra vocês Curtindo As imagens Olha os bois Mas deixa pra mim nos comentários O que você está achando Que você está achando dessas imagens Tá ficando legal Aí começou as montanhas Aqui à direita É onde que tem as casas Perto lá Nos pés do morro Nós vai passar lá agora Vamos ver como é que vai se portar Aqui o celular Hoje é dia 18 De março Então Tá cessando a chuva Eu acho que vai dar um tempo agora Aí tem milho pra cima Bacana Agora é fazer bastante vídeo Pra conseguir pagar esse celular E se vocês puderem me ajudar E compartilhando Agradeceria demais Olha aí, turma Que bacana Tem bastante milho Pra tudo quanto é lado Você está plantando milho Aqui os morrão Olha lá, turma Aquela montanha lá Vamos descer aqui Pra não conhecer mais Vocês já conhecem aqui Eu acho que tem vídeo Aqui pra frente Mas tem muita gente nova Aí que não Não viu ainda E compensa mostrar Porque é muito bonito Aqui Vou dar uma pausada Aqui E ali em cima Não é que continua Olha que maravilha Viemos daqui E olha o que achamos Lugar bacana Uma casinha aqui Vem cá pra vocês verem A zãzinha está aqui Trás de mim Que ela veio também Os milho, turma Vamos ver a casinha Aqui de perto Que é muito bacana Ai que gracinha Sai lá na montanha O legal é isso Pra cá também tem moradia Hoje é sábado Então tá sossegado Quietinho Olha aqui, turma A pessoa mora Nessa casa E ela tem acesso A montanha Olha que bacana É só pular Passar a porteirinha E subir lá no morro Mas vamos pra frente Gravar mais pra vocês Aí tá Vamos pegar Essa estrada aí Muito gostoso Caminhar aqui, turma Vamos continuando O passeio Olha que tem aqui Lugarzinho arrumado Primeiramente lá em cima Que a montanha Fica direita Que eu falei com vocês Fica pro lado direito Aqui já é outra casa Não é aquela não Tô aprendendo a mexer Com o celular ainda Turma, tá Se ficar alguma coisa ruim Vocês me perdoam Olha aqui Que legal Que é aqui Nós fizemos 10 parcelas De 217 reais Nesse celular Mas eu acho Que vai valer Muito a pena Pela qualidade Demais Eu vou testar O primeiro vídeo E vocês avaliem Comigo Olha aqui As casinhas Na serra E aqui Ali tá cheio De plantação Que eu não sei O que é daqui Olha que bacana A mata em cima E a moradia embaixo Então escreve pra mim O que você está achando Se você está gostando Vamos um pouquinho Pra frente E aí termina ali Que eu acho Que tem outra casa azul Bonita ali No caminho Onde que o ciclista Passa pra tirar foto E passear Vamos lá Vamos lá Comigo então Seguir aqui Vem cá Comigo turma Pra vocês verem A placa Que elas colocaram Aqui Um lugar Excelente Só passeio Aqui tem cachorro Olha aqui Olha aqui Um grande abraço Até o próximo Muito obrigado Esse aqui é bomzinho Turma Fiquem com Deus Muito obrigado Tchau Aqui Tchau Tchau, tchau, tchau.